No passeio pela existência incerta, única, múltipla, sola e pé, o que sou é questão de não sei. No caminho pela vida singular, múltipla, única, anel e mão, o que quero é questão de não sei. O velho cínico esfrega a lamparina em minha cara e grita, parrésia, parrésia. E os meus surdos ouvidos, desprovidos do ócio, absorvem doutrinações da dita normalidade. Nos verdes campos do paraíso moral, eu sou o angustiado libertário, o inferno. Que o cão de Sinop me abra as fendas para o encontro autêntico comigo mesmo.